Bem-vindo, amigos do canal, a mais um vídeo sobre jardinagem e paisagismo. Hoje estou aqui numa chácara em Palmeira do Oeste, uma cidadezinha do interior. Glória seja, dá o nome do Senhor. Não se esqueça de deixar seu joinha se você gostar. Se inscreva aquele meu inscrito, ative o sininho para receber notificações. Deus seja louvado. Aqui em cima será um projeto de jardins em cima. Aqui em cima dois projetos de jardim estarei fazendo. Toda essa dimensão daqui para baixo será grama. A máquina veio aqui e tentou, deu mais ou menos uma ajeitada. Estarei nivelando tudo num rastelo mesmo. Deus seja louvado. Tudo isso vai ser grama e plantar duas palmeiras azul. Para que o vídeo fique mais extenso, estarei já mostrando outra parte. Já concluindo o serviço já. Olha o tapete. Olha o tapete de grama, né? Ficou muito bom o nivelamento. Essa palmeira azul plantamos. Talvez o celular não mostre a dimensão do tapete que está. Tem uma caidinha para lá de baixo. Ali estão os amigos plantando. Olha que linda palmeira azul. Enorme. Trouxemos para cá, plantamos. Glória a Deus. Espero que vocês gostem do vídeo. Já deixe seu joinha. Se inscreva, aquele que não é inscrito. A forma de plantar. Hoje eu joguei todas as placas no chão. E a pessoa só vem encaixando uma na outra para adiantar mais o serviço. E aí Lucas, é um milhão aí? Está gravando. E aí Gabigol, beleza? Beleza? Deus seja louvado. Glória a Deus. Mais um vídeo sobre jardinagem. Terminamos e executamos já. E aí